e aí e aí o azulzinho azul aí ó o cantante ele tá dobrando em cima desse pé de tamarim agora a gente ouve um pássaro preto escopio e o pézinho de planta aqui tá chegando um monte de rolinhos de boi tem uma pousada ali chegando mais e são muitas e o azulão mudou de posição deixa eu ver se eu consigo pegar ali de novo a cantoria deles é por causa desse pé de seriguela aqui que tá botando muito é um pé de seriguela grande está passando dos muros das casas aqui deixa aqui tem esse aí deve ter o que uns cinco metros por aí é isso